Magali Vivo triste a chorar No meu penar Meu doce bem Sem teu amor não terá fim Eu vivo triste sem ninguém E tu não tens pena de mim Oh Magali Vivo a sofrer E sem ti Sou capaz de enlouquecer O meu penar Meu doce bem Sem teu amor não terá fim Eu vivo triste sem ninguém E tu não tens pena de mim Oh Magali Vivo a sofrer E sem ti Sou capaz de enlouquecer O meu penar Meu doce bem Sem teu amor não terá fim Eu vivo triste sem ninguém E tu não tens pena de mim Oh Magali Vivo a sofrer E sem ti Sou capaz de enlouquecer E sem ti Sou capaz de enlouquecer E sem ti Música 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 Música